Na porta da minha porta tem outra porta do lado Nesta porta mora alguém que vivia apaixonado Onde ela me falou, espera de madrugada Eu te amo, te adoro, quero viver a seu lado Eu te amo, te adoro, quero viver a seu lado Responde, já fui sincero, num gesto bem educado Eu tenho a minha esposa, também um filho adorado Respondeu ela, eu não importo, nem quero saber de nada Quero que fique sabendo que eu estou apaixonada Cê jogando nos meus braços e o mais eu não falo nada Cê jogando nos meus braços e o mais eu não falo nada Ah, eu não falo mesmo, eu nem podia Quando eu vinha do trabalho, tardei muito cansado Estava lá na esquina, aquela linda empregada Com o coração na mão e um sorriso apaixonado Eu falei, você não pensa, nesta cabecinha nada Se a minha esposa te pega, te dá uma surra marvada Respondeu ela, eu não importo, por te apanho calada Respondeu ela, eu não importo, por te apanho calada Toma jeito, menina Ali nós fomos falando, se explicando a verdade Eu disse, a minha esposa tem 20 anos de idade E você tem 16, ainda não pensa nada Me respondeu num sorriso, aquela flor perfumada Eu fico me remoendo, por estar apaixonada As brigas que acontecem com a sua doce amada Eu fico escutando tudo na chave ou na tomada Eu fico escutando tudo na chave ou na tomada Toma cuidado menina, olha que isso é crime Já não sei se me entendo Pois a vida é tão marvada Eu amo a minha esposa, também a linda empregada E tenho mais um filhão Os três vivem do meu lado Já não sei o que fazer Pois estou com a vida enlhada Vou terminar sem ninguém Ou morrendo apaixonado Vou terminar sem ninguém Ou morrendo apaixonado Vou terminar sem ninguém Ou morrendo apaixonado